Meu nome é Adriano e você está no canal Banheira de Conhecimento. Se você tiver alguma vontade de mandar uma mensagem pra mim com algum tema que você gostaria que eu falasse, manda aqui nos comentários. E não desiste, manda que um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou fazer o seu vídeo e a sua sugestão. Como por exemplo o vídeo de hoje, veio lá do Joãozinho Bola. Olá Adriano, tudo bem? Joãozinho, eu tô bem. E você? Parabéns pelos seus vídeos, obrigado. Aí agora me responde essa. Qual as armas mais potentes que o Brasil dispõe hoje para uso em uma guerra? Boa pergunta, hein garoto? Boa. Bom, não sei se você sabe, mas hoje no Brasil tem cerca de, um pouco mais, de 235 mil soldados à disposição do exército. Falando em números, nós temos cerca de 439 tanques de guerra à disposição do exército, quase 2 mil veículos blindados, 136 veículos de propulsão própria, 78 veículos lançadores de mísseis. Porém, uma coisa que muita gente inclusive pergunta nos comentários é se o Brasil possui alguma arma nuclear. E a resposta é não, não temos nenhuma arma de destruição em massa, como é conhecida as armas nucleares. Tá, mas qual das armas que nós temos, ou quais das munições, nós temos que é a mais poderosa para uso em guerra? Bom, nós estamos falando do míssel tático de cruzeiro, conhecido como MTC-300, fabricado pela Avibras Aeroespacial, considerado o míssel mais poderoso do nosso continente. Ele tem um alcance de cerca de 300 quilômetros. Ele é impulsionado por uma turbina e movido a querosene de aviação, considerado um míssel de alta precisão. Olha que coisa interessante, eu também não sabia que nós tínhamos esse míssel no nosso exército. Bom tema, hein, Joãozinho? Valeu!